Welcome to Nobidad TV. É um prazer, um prazer, como sempre. Eu descobri alguns talentos na Calverde que nós que temos que pintar. Nós que temos alguma oportunidade, nós devemos pintar. Se eu nunca pintar, você fica lá, dois dias, você não tem essa cama. Mas é que eu sou de lá, também de ali. Eu tenho alguns jovens ali, tipo Cátia Carina, Ana, Carla Ribeiro, que não acham, mas merecem, eles deviam fazer alguma coisa mais. As únicas coisas que a gente escolhe, particularmente, as pessoas que a gente trabalha com ele, as pessoas que têm um certo identidade. Não gostam de coisas que, a gente fala, são únicas. Nunca gostam de alguém que copia a música, como a mim, que copia a mim. A gente escreve, a gente canta, mas, sinceramente, tem que ser coisas inédito. E, então, esse disco é uma compilação de um monte de artistas com talento e, sobretudo, na busca de um novo mercado, que é o mercado palopi, mas aquele mercado afetivo que não crê de ouve, que, infelizmente, tem pessoas que têm estado a postar nele. Falando um bocadinho sobre essa série de participação de artistas, que ele é só artista de Cabo Verde ou artista algum artista de... Ele não tem Cátia Carina, portanto, voz Cátia Carina, que é um alguém que, sinceramente, não gostam, particularmente, porque é um artista que tem uma identidade própria, se a voz é única e se a maneira de interpretar é espetáculo. Então, não gosta dele, não gosta de maneira de canta. E que os outros? Não tem um outro lá, que é a Cátia Borges, que é um jovem que é um concha na Cove Verde de Santa Antompa, na praia, espetacular. É um de que as lindas, que é espetacular. Não só como cantora, ele consegue interpretar, ele tem uma versatilidade na toca mar, na toca zuki, na toca aquele que é o Bucré, mas, sobretudo, se personalidade. Um grande problema que me interdepara com ali na América é que, rapaz, que ali é a sua juventude, de uma certa maneira, é a atitude de Cabo Verde. Ninguém quer comerça de baixo. Ninguém quer comerça de riba. Porque, às vezes, é difícil. Depois, o que depara com o Buc, uma empresa também que capou de comerça de riba, tem que ir com muita humildade. Primeiro, porque tem dinheiro. Dinheiro que tem. E, pronto, quando vem a árvore, tem dinheiro, não sei o que. Há um cabo de bozoforia, trocado bozoforia, que, às vezes, as coisas que não funcionam. Então, alguns meninos que me falam, o que eu falo? Um falo, claro, é si. Eu cresci, não estou fazendo isso. Eu nunca creio, nunca estou fazendo isso. E as menininhas ali, entendendo minha filosofia de trabalho, alguns que têm. Para falar a verdade, alguns que têm entendido direito. Cozinha, por um problema de trabalho, nenhuma coisa que não goste é a vaidade. E depois, o que uma pessoa, às vezes, desperta para aquele mundo de vaidade, ou crê mostram um boboê, mais que aquele outro, não tem problema. Mas, não tem, Katia Borges, também serão do que esse rosto de projeto. E, aliás, é para não lançar, a desculpa, dia 12, mas nunca lançou, justamente para uma gente que conseguiu bem. E agora, não tem. A pessoa, caber ou CD que quer? Não. CD não tem ideia, está tudo pronto. E Katia Borges, ele não quer trazer-lhe para o lançamento. Oh, não é lançou. Não quer trazer-lhe naquele processo legal. Nunca quer bem, fica daquela maneira que alguém está bem, às vezes tem problema. Não quer se não está bem, voltar no aeroporto. Não, caber ou está bem, ou o que está bem. Então, nunca preenche requisitos, vai conseguir visto, toma visto como artista, bem como artista, nossa responsabilidade, e depois, torna a volta. Entendeu? E assim que nunca quer fazer. So, esse dia já está, o Flá está pronto, mas ainda que sai no mercado. Não, nunca quer lançar no mercado. Nunca quer lançar no mercado, como repara, hoje em dia, onde as coisas que têm que mudar é a maneira de beber de disco. Antigamente, quer dizer, botar a fazer disco, põe na loja, compra, coisa, mas como artistas jovens, como pessoas jovens, voz nobo, nunca queriam fazer a mesma coisa, porque, primeiro, para o meu negócio, ninguém gastou a comprar disco. O disco não gastou, é pior coisa que tem. Mas, não quer, de uma certa maneira, nós, para além de produtor, executivo, também não quer ser promotor de pessoas. Para o meu negócio, você pulsa seriamente que ainda promove imagens de aquele que crê, ou melhor, aquele que tacha, mas não tem condições de capacidade de promover. Como, cê alguém que crê, cê alguém que quer ser artista de Facebook, quer ser artista de clube, para que ele note, e aquela história de vaidade, que a gente se falou. Então, quer dizer, o bocotantino, às vezes, uma coisa, mas tem que criar foundations, tem que criar, tem que trabalhar personalidade, tem que trabalhar de artista, hoje, manhã, depois, trabalho de imagem, e então depois, agora, disco. Para nós, sinceramente, que é interessante ser um produtor de disco, ainda prefiro ser um produtor de artistas, um promotor de jovens, um promotor de imagem, que ele ainda consegue fazer. Agora, promover disco, hoje em dia, para quê? É difícil, uma pirataria que se enamorou hoje. Porque não vale a pena. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que ir entre os discos fora, assim, algum data projetado, para sair disso. Obviamente, não tenho algumas datas, assim, na cabeça, em que é adiante ainda, mas não tenho, sobretudo, um grande dia, que é dia 5 de julho, é o ano. Mesmo 5 de julho. Dia 5 de julho, dia de independência. É, até que é sábado. O que você até deixou, sabe, já em primeira mão, é que, naquela data, não se prepara um grande evento, que também será, não tem um, paralelamente com as coisas, ali tudo, não tem um projeto, que tinha uma Paradise Land, que é um filme crioulo. É um filme, é um filme de crioulo. Mas, não tem um trabalho, aquele conceito de crioulo, para o maior coisa é. Nós não estamos, seriamente, como o ser crioulo, mas que vivemos no mundo global. Exato. E, então, quer dizer, é um projeto que começa, inclusive, nós estamos começando a filmar, naquele final de semana. Lê. É lê, e o marco inteiro. E, naquela noite, nós queremos fazer agora, uma grande noite, também ser, sobretudo, com artistas, de disco, mas também, alguns artistas de disco, nem Turbo, ou Turbo, maior parte da Cala Verde, Catapurimão. Mas, sobretudo, Katia Borges, nós temos como convidado, Jaquilino Fortes, outra vez, que é um artista que é deixando, que é deixando espantado, com essa capacidade, não conchebele, mas não conchebele, tanto de fundo. E, nós também temos alguns outros artistas, convidados locais, mas, sobretudo, é uma noite de eventos, que é no Gravese. Aquele começo fala sobre aquele projeto de filme, o mesmo projeto que você está em linha, para continuar, um vez? Pronto, a minha goal é ser um realizador de cinema, ou seja, não estudo na Anglanteca, mas depois, não estudo na FMC, não estudo na International Film School, na Maine, ou seja, em termos de workshops, tudo aquilo, e um estudo é diretor, ou seja, diretor de artistas, e aquele que é que é a goal, mas, como sempre, não está em rede, na cabeça, para projetos que estão, põe Cabo Verde, calvardeando, dentro de um projeto, dentro de mapa, mas sempre com um aspecto mais global. Acho que os nossos grandes problemas têm sido que não estão fazendo coisas, mas que estão ficando só na nossa. A mim continua a ser um eterno crítico, de maneira que alguns ministérios promovem Cabo Verde, que é Ministérios de Cultura, quanto a mim, Ministérios de Turismo, para morrer, sino de obdrito, há uma grande visão, sim, mas na prática, porque estou eu, é que Cabo Verde se promoveu uma dívida do Cabo Verde. Sim, 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 fora Cabo Verde. agora para, não estou falando, Cabo Verde é um país de turistas, mas quem que também a América bem cria, pelo menos, um sabor para que um turista, um mercado, não vai Cabo Verde. A não ser um outro que tem afiliação com algum Cabo Verdeano, de uma certa maneira, também, mas de uma forma geral, não. É que está promovendo Cabo Verde fora, e a gente chama Cabo Verde, cada Cabo Verdeano deve ter um papel fundamental nisso, longe de politiquistas, como aquele que é um grande problema, mas não está de calma dentro de nossa cabeça, de nosso partido, e não está esquecendo o partido mais grande que é Cabo Verde. e, portanto, é um projeto que não tem nem, sim como tem outros projetos, sinceramente, mas tudo, não crê, tralhe aquela história, ok, fazer DVDs, consegue pôr no mercado Cabo Verdeano, bom, não, nunca tem mercado. Sustentabilidade, que tem entre o mundo Cabo Verdeano, que até importa quem é que flam, repara, não tem um Ticai, por exemplo, que é um artista que me interrespeita muito, para uma maneira, não sabe se esforço, se luta, para o tempo conseguir solidificar aquele mercado Cabo Verdeano, que é complicado. Agora, eu tenho aquele outro processo mais largo, que é tralhe aquele mundo, virar um mundo universal, porque, para nós também não pôde, você não pôde. Não, tem exemplos, claro, por exemplo, artistas que já destacam no mundo, moda, no Danume, por exemplo, César, que é um exemplo assim, mas é que pode parar só na César, e deve expandir para outros artistas, e não tem seus talentos, não é que... É uma questão de César, já que eu falei César, para o modo, nós não pôde aquele um caso de César, que é um caso à parte, depois, automaticamente, não pôde Jô da Silva, me contem, contrariamente, algum mundo, ele ainda pensa, me tacha mais Jô da Silva, mas César faz mais Jô do que Jô faz César. Claro. Portanto, coisas é o contrário, César é um caso muito à parte, e é que eu estou contindo com tudo o artista, vamos entender? Então, quer dizer, nós não temos que ir, mas nós, como Calvaryanos, cada um de nós é um potencial, vamos entender? Principalmente nós que vivemos na América, nós que vivemos na América, não está hoje, a coisa é a América, não está chegando ali, nós é Calvaryanos sim, mas a América está ensinando um coisa, pensa o mundo, que não pensa no mundo, que não pensa só no Arredor. Exato, como se não, fica como aquele mundo calvaryano, fazer isso, como para os vizinhos, para o Patrício, não, nós lhe estamos em um mundo que, no bem de um país pequeno, mas agora, a grandeza de pensas está dentro de nós, não pode pensar em qualquer mercado, já que não está no mundo americano, não tem de como é como você pensa, você pensa no mercado global. Marcos, o nosso tempo é um cozinha limitado, não terá oportunidade de falar sobre alguns mais projetos que eu queria compartilhar com nós, e depois manda uma mensagem para quem que está ouvindo ali, através de internet, todo mundo está ouvindo, portanto, manda uma mensagem global. Não, o projeto existe, mas sim, eu sei, nunca estou por isso, mas um beijo, obrigado por ter recebido ali, recebido ali, e não também faz um força para o meu equilíbrio que tem sido a minha mensagem de sempre. Cabo Verde, nós é pequenote, nós tudo, imagina algum grande problema se não continua a ter de vida. E para aquele 5 de julho, no mês, tudo ele é de Cabo Verde, tudo o Cabo Verde, tudo ele guia, mas sobretudo, primeiro, para beber ideia, mas é possível ele não vencer se não junta. E para não esquecer algumas coisinhas de nós, algumas politiquistas, algumas coisas de partido, nós tudo não pertence ao partido que nós é. Mas tem um partido que é mais grande que se não junta ele, de certeza, não tudo está grande, que é Cabo Verde. Exatamente, exatamente. Não sabe, mas Mário, tem esse programa de Cabo Verde TV que está em andamento do Góso, por exemplo, que hora ou que dia que Cabo Verde TV tem que dar para se poder hoje ele também. Nosso objetivo, o Góso ali, é estar no ar o máximo que não pode, se não obedecer a TV para estar no ar o máximo que pode para uma coisa intensa de coisa. Quanto mais nós estamos com o Cabo Verde, com o Crioulo, no ar, mais Cabo Verde não está para o pé dele, mais Cabo Verde não está para o pé dele e mais não está para o nosso país. E nós, não está na Pública Access, ali na Rhode Island, que na Rhode Island não está segunda com a quarta, não está na Canal Português, agora, que é um programa comercial, que é todo dia domingo, todo dia domingo, de meio dia para uma, e nós está também na Canal 18, na Patáquet e áreas circundantes, que é sexta-feira, não, quinta-feira, dez horas de noite e segunda-feira, duas horas de tarde. E brevemente, nós também temos mais um programa que, aos sábados, meia hora, mas só para negociantes. nós ouvimos todo o programa que Cabo Verdeano está fora e para morrer para o bem de nós tudo, que ele, mim e outros está sacrificando para trazer nós informação na nossa casa todos os dias de semana. Portanto, nós suportamos todos os programas de Cabo Verdeano. Antes de mim, queria agradecer tudo o que nós temos que nos assistiram para a Patáquet, para a Esprova, e com o Joc Cachoumen, da assistência, que nos encontram com o Tchê ou Alguém que dão Tchê ou Elogios sobre programas que não têm sido da Foz e de Nobidade TV e todos os outros programas. Quero agradecer pessoalmente e que nos deixe de falar ou que nos ouçam maior de que nos gostam desse programa. Se tem alguma crítica que nos pude falar direto, aceita também. Portanto, obrigado a todos que têm sido dando aqueles elogios. Obrigado. Então, Lide Nobidade TV, a minha Luísa da Silva Lopes. Até a próxima. Direito no Nobidade TV.